Acabei de fazer um vídeo agora sobre a máscara de ácido hialurônico, com o mesmo cabelo preso ainda, agora só tô com filtro solar, meus lábios ainda estão bem irritados por conta de um batom que eu usei e me deu alergia, mas aí eu decidi fazer um outro vídeo porque eu acho que super vale a pena. Olá, gorias e gurises, tudo bem? Gente, vocês não reparem porque eu tô com a mesma cara, mesmo tudo, né, do vídeo sobre a máscara de ácido hialurônico. Seria o último vídeo pra hoje, mas aí eu decidi ligar a câmera e fazer mais um vídeo porque eu lavei a pele, passei o meu filtro, né, e fui passar o creminho da área dos olhos e eu lembrei que muita gente me pergunta o que eu tô usando no momento. Eu uso dois cremes para a área dos olhos, um deles é o Renovil da Abelha Rainha, tem vídeo gravado já, não sei a ordem da postagem, mas já tá gravado. O outro é o Redermic da La Roche, né, todo mundo conhece esse produtinho aqui. Os produtinhos pra área dos olhos sempre são pequenininhos assim e parece que não rendem nada, mas rendem muito, eu tenho ele há meses já. Ele é pra ser usado durante a noite. É um creminho super leve, tipo assim, passou na área dos olhos, absorveu, sumiu e já secou. Muito bom. Porém, ele é caro, acho que eu paguei quase 200 reais nesse produto aqui, há meses, né, eu já comprei, mas foi quase 200 reais o valor dele e eu achei bem caro. Só que, eu tô fazendo assim, gente, porque eu tô com meus lábios bem irritados, tá me ardendo, tá ruim. Só que, antes eu usava o Active C Olhos também da La Roche e eu vou falar pra vocês que eu prefiro o Active C Olhos do que este aqui. Este aqui é muito bom, hidrata super a pele, deixa a pele firme, sim, deixa a pele com um aspecto esticadinho na área dos olhos. Eu não sei nem agora a média de preço que tá o Active C, mas quando este aqui terminar, eu vou voltar, né, pro Active, porque ele, pra mim, a área dos olhos, ele tratou muito mais, ele fez muito mais, né, pela pele da área dos meus olhos do que o Redermic, então por isso que eu vou trocar. Mas é isso, é questão de gosto. Ambos os cremes são corretores, eles têm a função de corrigir a área dos olhos, corrigir imperfeições, deixar a pele, como que fala, firme, esticadinha, sem rugas. Promete minimizar as pessoas que já têm rugas e linhas de expressão, eu também já tenho algumas ruguinhas e linhas de expressão. A área dos olhos, né, depois dos 30, é difícil a gente controlar, mas a gente tenta remediar. Era só pra comentar mesmo com vocês um dos produtinhos pra área dos olhos que eu tô usando. Ele não é de todo ruim, sabe? Só que eu acho que pelo que ele faz, então, ele deveria ser mais barato. Outras pessoas que me perguntam, à noite eu uso o Redermic da La Roche. E assim, ó, eu não tenho muito mais do que falar sobre ele, porque ele não fez muito mais do que isso que eu acabei de falar. Deixou, tratou a minha pele da área dos olhos, tranquilo, normal, nada demais. Digamos que menos do que eu achava que poderia ser, ou menos do que eu gostaria que fosse, né, pelo valor dele. Então, quem já passou dos 30 anos e tem vontade de experimentar um bom creme para a área dos olhos, eu realmente confio mais no Active C Olhos da La Roche do que no Redermic. Mas, isso é questão de gosto, isso é questão de pele, né? Tem pessoas que me relatam que foi o melhor creme que já usou para a área dos olhos o Redermic. Tem pessoas que também não se adaptaram, assim como eu, e assim por diante. É questão de gosto mesmo. E o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado a dica, né, de um produtinho. Infelizmente, ele não foi tão bom assim pra mim. Eu gostaria de falar maravilhas a mais sobre ele, mas não é bem assim, não. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.